Música Anfitrião do evento regional do PDT, o momento, doutor Zirio? Muita alegria, você vê uma grande participação, nós tivemos a representação de todos os municípios do Sertão Central, foi um momento animado de congraçamento, de união já para a próxima eleição, nós temos aí uma história de governança fabulosa que o Brasil conhece aqui no Ceará, modelo novo, que tem feito uma evolução muito grande e que chama a atenção inclusive do Brasil, e o nosso objetivo é continuar, nós temos o nosso governador do PDT com os partidos aliados e eleger o nosso futuro presidente da república, o ex-governador Ciro Gomes, e eleger os nossos deputados, os nossos deputados estaduais, deputados federais, tanto do partido quanto da colegação, para fortalecer cada vez mais a região, isso é que é importante. Prefeito, foi feita uma avaliação, situação, posição, no debate, a conversa aberta, o PDT leva, sai na frente de novo? Claro que o PDT hoje tem a maior estrutura partidária do Ceará, tanto a nível de deputado federal e estadual, como prefeitos e vereadores, e tem também o exemplo de governança que isso é que é fundamental, a dinamicidade, a evolução em todas as áreas, a educação do Ceará é a educação mais destacada no Brasil, a saúde hoje é uma saúde também, que a gente vê que a saúde pública no Brasil como um todo, ela é muito contestada, mas aqui no Ceará ela tem se destacado pela proximidade que tem das pessoas, a nível de região, e assim, o desenvolvimento econômico também, por exemplo, o Ceará Mubim hoje tem um parque industrial que emprega 5, 6 mil pessoas de forma direta e que tem sido um movimento maior da economia da nossa cidade e da região. Nós temos hoje fábricas espalhadas por todo o sertão, principalmente na área de calçado. Aqui, além da agricultura e da pecuária, tem o processo industrial também que começa da questão da confecção, tem a indústria do conhecimento que vem pela faculdade de medicina também, que vai gerar muitas outras oportunidades de emprego e de trabalho, e acima de tudo, a levar o nível da participação da população de um modo geral na política. Então, é realmente importante envolver cada vez mais a nossa juventude, a juventude do PDT, a juventude do Xerá Mubim, porque, afinal de contas, é para eles que a gente trabalha agora para construir um futuro próximo.